Olá galera do 9º ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de história e iremos dar continuidade a nosso conteúdo com a ditadura militar, o governo de Costa e Silva e o governo de Médici Vamos lá Em 1967, no governo do Castelo Branco, tivemos o AI-4, que era a convocação da constituinte para a elaboração de uma nova constituição o seu governo e também para uma nova eleição teve a eleição, obviamente com eleição indireta, e o escolhido foi o Costa e Silva que era um militar da ala mais conservadora do exército, da chamada linha dura do exército era a linha que defendia exatamente a ditadura militar no Brasil Então, o Costa e Silva assume o governo e é nesse período também que vão começar as famosas manifestações nas ruas do Brasil Vão ocorrer várias manifestações, várias manifestações, vários protestos, muitos protestos E o que é que vai ocorrer também? Uma repressão e uma opressão do governo em relação a essas manifestações Um exemplo disso é uma manifestação que teve em 1968, no Rio de Janeiro onde o jovem Edson Luiz, de apenas 18 anos, foi assassinado durante o protesto Isso aí, para muitos, foi a gota d'água para lutar contra a ditadura militar que estava presente no Brasil Para muitos, isso ali foi o estopim Então, alguns grupos começaram a radicalizar exatamente no governo do Costa e Silva Começaram a surgir várias manifestações pelo Brasil Uma das manifestações mais conhecidas foi a passeata dos 100 mil, que foi no Rio de Janeiro Esteve presente artistas, músicos, intelectuais e estudantes Que na época era a força maior, eram jovens, que buscavam um Brasil melhor Alguns políticos, como o Juscelino Kubitschek, o Lionel Brizola e outros Estavam lutando, mesmo não estando no Brasil, estavam lutando contra a ditadura militar Organizando exatamente essas manifestações É tanto que o Márcio Moreira Alves, deputado, ele fez um discurso pedindo para as pessoas boicotarem o 7 de setembro Que eram os desfiles, que eram muito comuns, e ainda é comum hoje em dia, os desfiles de 7 de setembro Boicotar, não ir para os desfiles de 7 de setembro Em forma de manifestação pelo assassinato do jovem Edson Luiz Ele foi, obviamente, foi... ele sofreu repressões do governo em relação a isso E é nesse momento que começa aí uma repressão enorme Mais uma vez eu falando sobre isso Do governo contra os manifestantes Então, Márcio Moreira Alves, ele faz esse discurso E isso dá uma justificativa para o Costa e Silva Que ainda estavam no nosso governo, ele ainda não tinha se afastado Colocar o AI-5 Que é, para alguns estudiosos, historiadores, pesquisadores e pessoas que viveram na época É o pior ato institucional, que é o AI-5 E o que seria o AI-5? Era exatamente o fim do habeas corpus E também algumas outras medidas, como, por exemplo, a pena de morte E a perseguição à oposição O Costa e Silva, mais uma vez, vai fechar o congresso O congresso vai ser fechado nesse período E aí, mano, é aquele negócio É o início dos anos de chumbo Mas, professor, como assim? Fim do habeas corpus, né? O habeas corpus é o direito que a pessoa tem de, por exemplo, recorrer a uma defesa como você é preso No caso, foi suspendido o habeas corpus dos crimes políticos As pessoas que fossem consideradas, né? Estarem fazendo um crime político Elas poderiam ser presas sem ter direito à defesa E interrogadas, né? Então, o que é que vai acontecer nesse período, gente? Várias pessoas vão ser interrogadas E vão sumir Simplesmente a polícia, né? Vai chegar na casa dessa pessoa e vai dizer Ó, preciso interrogar você E simplesmente essa pessoa não foi vista até hoje Porque o que acontecia? Muitas pessoas desapareciam nos quartéis Nas comporrações Porque as interrogações, né? As medidas que interrogavam essas pessoas Eram exatamente nos quartéis Então, nos porões dos quartéis Era que ocorriam, por exemplo, as torturas Algumas mortes também E eles sumiam com os corpos das pessoas Então, foi exatamente o AI-5 que deu início ao período mais difícil da ditadura militar É o período que muitas pessoas foram acusadas De estarem cometendo crimes políticos E como o AI-5 dava esse direito aos militares De fazer praticamente qualquer coisa com o preso Então, foi um prato cheio para as pessoas que queriam praticar o mal no nosso país Então, várias pessoas vão ser assassinadas Vão ser torturadas Vão sumir Até hoje a gente não encontrou ninguém Várias famílias aí Sem ter o direito de enterrar os seus entes queridos Mas não ficou bem assim, né? Em 1969 O Costa e Silva, mais uma vez eu falaram sobre isso Precisou se afastar E quem vai assumir é uma junta militar Que era comandada pelo Aurélio Lira Tavares Ele era um general também E ele era um cara também que era da linha dura Uma coisa também que estava prevista lá no AI-5 Era que opositores e pessoas que estavam, de alguma forma, ameaçando a segurança nacional Estariam sujeitos a uma forte repressão Punições fortes Como a tortura Prisão perpétua Pena de morte Apesar que nenhuma pessoa foi julgada pela pena de morte nesse período Mas várias pessoas foram assassinadas Então, vocês acham mesmo que as pessoas iriam assistir tudo isso E não iriam fazer nada? Os estudantes, nesse período, cansaram de estar lutando por vias democráticas Por exemplo, estar protestando Estar fazendo livro Estar fazendo canções E começar a fazer o que? A organizar uma guerrilha Então, pequenos grupos armados vão surgir exatamente nas grandes cidades e no interior do Brasil Qual era o objetivo desses pequenos grupos armados? Era roubar bancos Roubar joalherias Que era para conseguir esse dinheiro Para tentar comprar mais armas Para chamar mais gente Para fazer parte dessas ações E para tentar, né Libertar os presos políticos Presos políticos, lembrem disso E tentar colocar o Brasil de novo Em uma democracia Então, vão surgir vários grupos Como, por exemplo A Aliança Nacional Libertadora Que era um grupo comunista Desde a época do Getúlio Vargas Mas nesse período eles vão ganhar mais força Temos também aí O Carlos Maringuela Que era o principal líder desse grupo Que era do PCB Do Partido Comunista Brasileiro Ele fazia parte do PCB Era nordestino Ele também era um dos grandes líderes Temos o Carlos Lamarca Que fazia parte do exército Não concordou muito com as atitudes do exército E começou também a criar um grupo revolucionário E vários outros Outras pessoas que foram surgindo Outros grupos que foram surgindo Que foram se armando E lutando contra O governo Obviamente Por isso que falamos de chumbo Porque é um momento Que a coisa arrocha mesmo aqui no Brasil A corda vai pender para um lado e para o outro Então esse pessoal começa Essa resistência armada Contra O governo brasileiro A repressão contra as guerrilhas Foram intensas E continuaram No governo do Médici É isso aí que eu vou dar início Vou iniciar agora com o governo do Médici Falei do governo constitucional Agora vou falar do governo do Médici Bom, o que vocês precisam entender Sobre o governo do Médici É um período que começa também Foi no Costa e Silva que começou A censura Isso foi no Costa e Silva E também no No Castelo Branco Censura, eu apresento para vocês Algumas músicas foram censuradas Alguns jornais foram fechados Foram censurados Revistas O rádio também E outros setores foram censurados Não podia emitir opinião Então, o que vocês precisam entender Do governo Médici É no governo Médici Que ocorre O chamado milagre econômico O que seria esse milagre econômico O milagre econômico É um conceito que se dá No ramo da economia Que é quando o país cresce Mais do que previsto Por exemplo Esse ano o Brasil iria crescer 4% do PIB Mas No final do ano Tivemos uma surpresa E ele cresceu 10% Foi exatamente isso que aconteceu Na época do governo Do Médici Em 1973 O Brasil crescia 10% ao ano As indústrias Produzindo, produzindo, produzindo Produzindo De fato O Brasil teve um grande Crescimento econômico Nesse período Só que Tem um porém Crescimento econômico Esse que não favoreceu A grande massa popular brasileira Pelo contrário A desigualdade social Existente no nosso país Ela vai aumentar Muito, mas muito Nesse período Se vocês pegarem os dados Por exemplo Das favelas Nas grandes cidades brasileiras A maioria das favelas Elas vão surgir exatamente No período de 1960 1970 E 1980 Que é o período Que a ditadura militar Estava aí no governo No período do Médici Vamos ter isso O grande milagre econômico O Brasil vai crescer Vai ter várias obras Várias pontes Várias barragens Vão ser construídas Nesse período Porém a desigualdade social Vai continuar no nosso país Também nesse período Temos aí O Brasil vencendo a Copa do Mundo 1970 Né E isso aí Vai ajudar bastante A propaganda Do governo Militar brasileiro Por exemplo Brasil Ame-o Ou deixe-o Né Para as pessoas Que Eram Exatamente Contra e a favor Outra coisa também Que vai surgir também Outra Que era muito comum As pessoas falarem Era exatamente Ninguém segura Esse país Né Exatamente por causa Do milagre econômico E também O cara da seleção brasileira Que na época Era uma grande potência Ainda continua sendo Falei no exemplo anterior Que o Brasil Tinha crescido 10% Não foi 10% Gente Foi de Era mais ou menos Entre 11% A 13% A média anual Né Cresceu muito Bastante mesmo Nesse período E Vocês precisam saber Que Com o crescimento econômico Temos também O crescimento Da Desigualdade social E esse crescimento econômico Ele só vai Ter mais ou menos Dois anos Dois aninhos mesmo Acho que Isso foi em 1973 Em 1974 O Brasil começa de novo A ter uma alta Taxa de inflação E mais uma vez O Brasil vai entrar Em crise econômica Devido A crise do petróleo Que estava ocorrendo Na Europa Nos Estados Unidos E no Oriente Médio Isso também vai Gerar uma crise Aqui no Brasil O Brasil vai deixar De produzir E vai deixar De crescer Nesse período E aí já é assunto Para outra aula Né Com os próximos governos Com os próximos governos Então é isso aí galera Responda a parada Obrigatória Da página 44 Tenha uma ótima semana E abraço Um abraço Para vocês Tchau